Segundo vídeo de acompanhamento do Booster Perpétuo, já falei demais no vídeo anterior do Stead Long Put, que a ideia era fazer 10 minutos e acabei falando em 25 minutos. Queria falar um pouquinho sobre a rolagem, sobre o que eu faço com as minhas puts longas que sobram, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo, porque hoje a gente já gastou tempo. Então vamos lá. Primeiro vou apresentar aqui o Stead Long Put, depois o Booster Perpétuo, e aí o vídeo encerrou. É só isso por hoje, tá? Vamos cestar e vou falar um pouquinho sobre os cronogramas do final de semana, o que eu vou ter que atualizar de vídeo aqui para a gente, tá bom? Então vamos lá. O Stead Long Put que a gente montou foi, agora é o que a gente vai falar, que vai acompanhar em março de 2023. Um detalhe, tem uma errata aí. No vídeo anterior, onde está aqui P100 é P10, tá pessoal? Eu fiz a operação no P10. P10 é 2025, é abril de 2025. P100 é abril de 2024. Quando for assim, corrigem aí na descrição, desculpa, no comentário, que eu corrijo na descrição. Mas o vídeo tem esse detalhezinho, confira as suas custórias, que uma besteira dessa, eu fiquei atolado lá em Magalu, que é a história que eu estou contando, por causa de um zerinho aqui. Mas a operação foi feita em 2025. P10 em 2025, paguei R$ 6,95, R$ 3,13 aqui, R$ 3,79 aqui, lotezinho de 10, nem usei R$ 100, nem R$ 1.000, nem nada não. Bem pequenininho para estudar a operação, tá? Bom, hoje, quando eu lancei a operação no dia 22, eu paguei R$ 0,03, e a BOVA estava R$ 0,97. A BOVA despencou para R$ 94,58, e a operação passou a custar R$ 0,14 para quem começasse a operação no dia 23 de março. 23 de março paga R$ 0,14, R$ 0,03 mais R$ 0,14. R$ 0,03 é o que eu paguei, quem montar depois de mim montou por R$ 0,14. Eu recebo R$ 0,14 porque se eu for desmontar, então a operação está com lucro de R$ 0,11. E hoje, a BOVA, a P10 fechou em R$ 0,751, a S100 fechou R$ 2,34, e a Q100 R$ 4,95. Quem for montar a operação hoje vai pagar R$ 0,22. Eu paguei R$ 0,03, agora está R$ 0,22, então a operação está fechando com lucro de R$ 0,19. Beleza? Esse é o acompanhamento do Stead Long Put de maio no Strike 100. Beleza? Bom, o booster perpétuo, que o mestre sugeriu, eu consegui fazer a montagem dele pagando R$ 0,32. Uma E900 com 1,6 E950. O ideal é zero cost call, sem pagar nada. Para não pagar nada, eu teria que aumentar a proporção aqui para 1,7. Não seria um problema, a diferença é que hoje, nessa estrutura aqui, o meu stop está em R$ 0,63. Se eu botar, por exemplo, 2 aqui, 2,0950, o meu stop vai lá para a casa do 100. O stop que eu estou falando é onde a operação fica zero, onde a estrutura vai valer zero. Isso tem no vídeo anterior, uma análisezinha dos payoffs. Olhando aqui, qualquer dúvida é só perguntar, tá? Eu faço de novo, faço algum payoff, é só deixar no comentário que eu faço, no próximo vídeo eu acrescento. Bom, para montar essa operação, então, eu paguei R$ 0,32. Ontem, no fechamento, dava para montar por R$ 0,04. Eu fiz um destaque pequenininho, porque o preço do fechamento, a gente tem que tomar cuidado, que não é o preço do leilão. Quem operou uma negociação antes do leilão, o preço da E-900 estava R$ 7,89 e o preço da E-950 estava R$ 4,39. Então, aparentemente, o que recebe para montar R$ 0,04 não é a verdade, porque você teria que ir para o leilão e conseguir acertar esse preço. Então, isso aqui é preço de fechamento, vale muito a pena acompanhar, mas a gente tem que tomar cuidado com essa diferençazinha. De toda forma, se fosse pagar R$ 0,04, eu que montei, paguei R$ 0,32. Quem monta no dia seguinte recebendo R$ 0,04, eu tenho que pagar R$ 0,04, ficaria no prejuízo de R$ 0,36. Botei se faz sentido por causa disso aqui, tá? Achei estranho ter ido para piorar a estrutura, sendo que não é o normal dela. Aí eu falei, espera aí, está estranho, deixa eu dar uma olhadinha. E aí eu fui olhar o preço de fechamento, aí eu achei esse ponto do fechamento para discutir, para trazer aqui para vocês. Hoje, dia 24 de março, a operação, a E-900 fechou a R$ 8,51. Então, quem montasse ela com o preço de fechamento, pagaria R$ 8,51 e receberia R$ 7,72 em 1,6 da E-950. Aí, se eu fizesse com 1,7? 1,7 é R$ 4,83. 1,7, deixa eu pegar aqui a calculadora. 1,7 vezes R$ 4,83. Quem fizesse com 1,7 ia pagar R$ 8,21. Quem fizesse com 1,8, R$ 4,83 vezes 1,8, ia pagar R$ 8,69. Desculpa, ia pagar não, ia receber R$ 8,69. O Ziro Coste Call, no dia 24 de março, seria 1,8 de E-950, e para poder pagar a E-900, para ficar Ziro Coste Call. Eu consegui no 1,6 pagando, mas melhorou bastante para mim, e aí agora é aguardar o próximo lançamento de operações. Bom, quem fosse montar com a proporção que eu montei, pagaria R$ 0,79. Logo, se eu montei pagando R$ 0,32, para quem for montar, eu vendo a minha estrutura, eu recebo R$ 0,79, fico com lucro de R$ 0,47. Botei R$ 0,32, recuperei meus R$ 0,32, fiquei com lucro de R$ 0,47. E é essa operação. O vídeo ficou curtinho? Curtinho. Provavelmente dá até para gravar um trá de hoje, mas eu vou deixar esse vídeo mais um tempo, porque se ficar lançando muito vídeo, eu não sei se todo mundo tem as... Eu já botei até uma enquete, mas eu não sei se todo mundo consegue perceber e navegar pelas playlists. Qual é a programação que tem aí para o final de semana? Eu tenho que atualizar operações que eu já fiz? Eu tenho que atualizar na BOVA11 a Flyde Call, a Flyde Put, o Leather Put e o TLAG. Essas aqui são operações que eu vou atualizando em rodízio. Como eu fiz operações também na Itaúsa, deu vencimento, eu estou devendo um vídeo, tem uma análise interessante aqui na Itaúsa, que tem a ver com o que eu faço com minhas puts longas na BOVA11, mas isso mais para frente a gente grava. E na Ambev 3 também vai ter uma atualização. Então, esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 vídeos para o final de semana, provavelmente. Pode ser que eu fale, ah, vou gravar só dois, porque senão, segunda-feira, se eu fizer todas as atualizações durante o final de semana, segunda-feira não vai ter nada para atualizar, porque a gente acabou de atualizar, o almoço de terça a gente vai atualizar tanto a SLP de booster neutralização, como o outro de laboratório de estreia do long put com booster perpétuo. Então, isso aqui só na terça-feira, pode ser que eu grave 1, 2, 3, 4 e deixe essas duas aqui para o almoço e para o almoço de segunda-feira. E depois eu vejo certinho, mas só para ter noção das playlists que estão rolando. Tem todas as quatro playlists de BOVA11, mais duas playlists aqui de BOVA11, tem seis playlists de BOVA11, com estratégia de BOVA11. Tem uma playlist de Itaúsa, que é a operação da minha conta real que eu separei. Tem uma da Ambev, também que não está atualizada, eu já fiz operações e não atualizei nessas duas aqui. E, por fim, ainda tem mais dois labs, que é quando eu faço, compro Red aos poucos, vou comprando Red aos poucos, e da Magalu. Está comprando Red aos poucos também, é de BOVA11. Mas elas são, eu só faço lab delas quando eu efetivamente faço alguma operação. Normalmente, Itaúsa, Ambev, Magalu e Red aos poucos, eu faço operação uma vez por mês, não tem que ficar esquentando a cabeça. Faço uma análise, faço manejo e opero. Não tem muita dificuldade, até porque são operações pequenininhas. E laboratório é para estudar mesmo, para estudar pesado. E aí eu vou contar depois o que eu faço com as minhas putz longas, para poder ter tempo de estudar pesado. Não é nada de mais, não é nada de novidade, é simplesmente quase um box de três pontos. Não chega a ser um box de três pontos, porque o box de três pontos se levaria até o final, a operação, e você pagaria, você até declara ela como renda fixa. O box de três pontos é uma renda fixa. Bom, uma renda fixa. É isso, pessoal. Vai ficar para a próxima. Um bom final de semana, uma boa sexta-feira. Final de semana eu boto mais vídeo. Aproveitem, estudem bastante. Qualquer dúvida, coloca aí que eu faço vídeo extra para explicar. E até o próximo vídeo. Ainda deixei, era um vídeo de dez minutos que eu estava planejando aqui, deixei mais uns meio minuto aí para a gente estudar mestre dos derivativos. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, é só deixar aí. Falou! Tchau, tchau. Tchau.